Opa mano estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o cara mais lindo deste universo Ele se sente galera Mentira é aqui atras ó galera o cara mais lindo é esse aqui, qual é o nome desse bicho aqui? Ô você ta tirando é o Jake Jake galera Jake Bacon Pancakes E galera o negócio é o seguinte nós vamos jogar slither.io e o negócio é o seguinte o cara vai mostrar o quanto ele sabe manobrar uma minhoca aqui nesse jogo Mano você ta ligado com esse jogo eu já expliquei isso em um vídeo e esse jogo não tem como não ter um duplo sentido né Impossível Que são minhocas comendo outras minhocas E a minhocas vai ficar um grande Não e basicamente assim é como se fosse a nossa vida mesmo alguém tem que comer a gente Mas galera se você gosta desse game faz o seguinte já estoura o gostei aqui embaixo deixa aquele tapão no gostei E vamos lá moleque qual vai ser o nome da nossa minhoca Galera nossa minhoca tem que ter um nome bonito eu voto Gertrudes Porque Gertrudes Eu não sei nem como escreve Gertrudes Eu tenho problema de mental deve ser assim Vai assim mano É se não for é isso Não pega a gente tem que ser o leão mesmo mete o leão O zoyão 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 O zoyão mané qual que é aquele do Michael Klausowski É Michael Klausowski beleza Galera a gente ta jogando Galera a gente ta jogando com o modo Não modo não a gente ta jogando com Com o mod de zoom É com o mod de zoom Que a gente pode fazer isso ó É Mano impossível comer uma grande Aí ó O que que eu falei O Kau é mestre nesse jogo Brasil Que vai vai só vai Só vai Brasil só vai Vou formar aqui ó ó ó ó Gertrudes ta ficando bolado Ali ó Nossa NU Beleza Galera já estamos com 800 Ó a gente ta saindo do top 100 ó Já ta entrando no top 100 quer dizer Olha lá ta um boladão Galera é o seguinte O que a gente pode fazer agora Não não é Top 100 pra você entrar lá Você tem que ter 8000 Oba Oba 8000 ó galera Ah não é tão difícil 8000 Se a gente pegar uma grande A gente consegue Ó Oba Ai deu travadinha Olho Ai Calma calma Oh vem cá Gertrudes A gente vai papando De pouquinho em pouquinho Aí galera 1200 só falta Vou te comer E morreu E morreu E faleceu Vou te comer E morreu Aqui ó Tão boladão Deixa eu dar um zoom Não Não Nossa Pega Ai Caraca Ai E agora Como a gente faz Vamos trocar Galera agora a gente vai fazer a segunda etapa Que é com o Cauê A gente vai fazer Gertrudes Não mentira Gertrudes 2 Porque né Ela é a segunda E cadê o teclado Você sabe que eu gastei Cauê Você sabe como dar o zoom né Mano você ta falando com o rei velho Calma calma Ai Não Nossa Seu Oh Oh Vai Cauê Vai Oh Olho 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 Não passa isso Nossa morreu uma ali velho Morreu uma aqui Não da pra ir até ali velho Oh Nossa Que é Que é O Cauê ta tenso Ixi Ela vai te esmagar Então é Cuidado Ó galera tamo com 4 mil Caraca 25 mil Já fiz 20 25 mil Caraca Caraca mano A cobra do... E eu fiquei ainda to... Oh Vai vai Eita Happy Feen Wobo Combo Ai Ai caraca Não Sai 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 Boa A pequenininha foi bondosa com você Foi na maldade Não Galera 6 mil Calma Caraca mano Já tamo em top alguma Você ta top 15 Nossa eu vou enrolar essa Não Ai Você quase morreu uma pequenininha Calma 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 Ai 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 Oh não 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 Come Come tudo Calma 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 que agora é a estratégia ó Agora é a estratégia ó Estratégia Ai Cauê cuidado Estratégia calma Agora é devagar Devagar a gente consegue Devagar Vai devagar Galera agora Imagina que eu sou uma jibóia Agora eu to só levemente Ela vai se matar sozinha ó Só vou encurtando a vida Mano Cuidado que você vai triscar nela e vai morrer Eu só to encurtando a vida dela Brasil Aqui ó ó ó ó ó ó ó Ó agora ela não tem Nossa mano Que filha da mãe Nossa véi Não ela não morre Faleceu Calma Calma Nossa Você ta em nono Nono Gertudes 2 Está voltando Cara Rumo ao primeiro Ao pódio A gente vai conseguir Caraca mano Vou pegar essa mina aqui ó Ó ó ó ó o truque Ó o truque Bem Uhuuu Esfoquinho da galera Aprendemos Mano Caraca se eu pegar todo mundo aqui você Vai fechando vai fechando vai fechando Nossa véi Isso isso Já encurta Já era já era Não não já era a mina Não vai ter como Já to encurtando ó Caraca mano Olha a rosinha ta comendo você Eita É um comendo o outro Não mas a rosinha não tem A rosinha não tem Não tem ó ó ó Não tem não tem não tem pra fechar Eu tenho eu tenho Não Não Mas você ta diminuindo ela vai te fechar A rosinha vai te fechar Ai fechou Calma 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 Mano 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 Fica no top 1 pelo menos Top 1 Calma Nossa Calma Não vai ficar top 1 Já era Calma Não já era não Ó ó ó Você quer apostar que não já era? É Ó como é que a gente joga aqui ó Morri É galera A gente chegou em top 3 É Ai mas ta bom Ta bom né Cacá É não foi dessa vez que a gente conseguiu Promete um vídeo no seu canal top 1 A gente vai fa... Nossa não Prometei top 1 é... Ah não eu consigo Eu acho que eu consigo A gente parou ó com 11 mil o máximo 11 mil Galera Então é isso No canal do Cacá Ele vai prometer Top 1 pra vocês Então galera Já história e gostei aqui Ai deu um tapa Da história porque é terceiro lugar mano Foi terceiro lugar Ta bom moleque Já deixa aquele gostei boladão O forte Cacá Dá muito obrigado meu menino Falou Falou Tchau 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 Tchau